O que, se nós acharmos para aportar essa solução, e dessa que eu quero, está bom, se nós vou passar no próximo, então, eu vou passar aqui na minha vida, uma explicação. Também vou aportar o que também tem cifra, que com o turco aguarda assim, para só se tem um ministro de finanças, que eu cumpri cabalmente com o ser limar, desde o primeiro tempo que nós chegamos a assumir a posição de ministro de finanças, está o ministro aqui, a cumpri com o turco de ser limar, tem um rapor de ser limar, mas compreendendo que está circulando, um rapor de grande torta, e devemos compreendendo também que o povo de governo sempre cumpri com o pago na paluna, e até assim que não, com o povo de governação aqui, até nós pagarmos mais, de qual é a suma com o ministro de governo pagar, para sobrar, se não soar bom, e no caso aqui, tem a cifra que o comitê está a apresentar, botamira, e agora, e não, que arriba um contrato com o tim, para oferecer serviço, é dizer, o governo está a pagar, ser limar, para o serviço, que o povo de governo está a fazer, para a parte de SUS, um contrato de 21,6 milhão, para o ano, e acaba, no momento, aqui, quando está, o governo de Aruba, apaga, de 4,3 milhão, florim, pois, acaba, nossa paga, a suma, que está a adelantar, e, quando está aqui, para a situação precária, que é, e, se limar, também, tem uma suspensão, de pago, tem uma situação, então, o governo de Aruba, ministro de Finanças, não, somente, apaga, 1,7 milhão, como está, conforme, o qual está, o contrato com o tim, mas, também, apaga, 1,3 milhão, florim, extra, e, a suma, aqui, a suma, aqui, eu, apago, processar, a dia, a dia, desde, do sôr e meia, para o Banco Central, e, no mesmo momento, e, não, está, também, arriba, e, rei, com o C&B, arriba, a conta bancária, de ser limar, não, está, desde, a dia, a dia, desde, do sôr e meia, não, está, disponível, para, não, porra, se, é, pago, não, necessário, desde, aqui, mesmo, serviço, que, segura, de, uma situação, que, não, está, de, suspensão, de, pago, claramente, botão, e, no qual, não, temanão, na, holandês, e, Wins, Wurder, que, de, se, de, or, e, com, e, pagos, aqui, de, do, assim, E aí